São heridas que se brotam para os meus dedos Um mundo, um mudo, um agudo Silêncio de barulhos se me corrói como o vendaval de rosas Cores de rosas perfumam o meu imo Não sei se creio, se descreio ou se recrio Luzes, meu inconsciente é dada na infinitude do nada Dada Poesia de Calunga Poesia, o sujeito questiona-se Se crê, se descreio ou se recria Mas o que será melhor fazer? O caro ouvinte sabe? O leitor Ou mesmo o poeta Não sei se creio, se descreio ou se descreio ou se recria